4 Bora Certo Vamos Vamos Vem fazer Vem fazer 8 Quero mais duas Vai, terreira, terreira, terreira Mais uma Sobe, sobe, sobe essa merda, sobe Puta, isso É bom 1, 2, vamos 5, isso, animal 1, 2, vamos 6, bora 1, 2, vamos 7, mais 3 1, 2, foi 8, mais duas 1, 2, vamos Sobe, mais uma, vamos 1, 2, foi Ei, garoto E tudo 17, mais duas 1, 2, 3, menos 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, vai E aí goodbye 1, 2, 3, 2, gonna 1, 3, 2, gonna E aí liqué 1, 3, 2,illed 7, 2, 1, 3, well 13, 3, 2, vai E aí 4, être 1, 2, có